Olá, meus amigos do meu Cantinho Verde. Aqui quem fala é Mário Franco, diretamente aqui da cidade de Olambra, São Paulo. A apresentação de hoje será um vídeo bem curtinho, mais para apresentar a planta propriamente dita, que é a bobine laranja. A bobine amarela é mais comum, o nome científico dela é bobine frutessens, e essa é uma cultivar, essa laranja, que é a bobine frutessens ao marco. Bom, então vamos ao vídeo. Espero que goste. Prústica da família Asphodelaceae. Sua inflorescência é formada por longas ástens, que elas chegam a ter até 60 centímetros de altura, bem acima das folhas, que estão dispostas no formato de uma espiga, que vocês podem ver aí nesse detalhe. Tendo um conjunto de flores com seis pétalas, e a abertura é gradativa, sempre abrindo de baixo para cima. Ela gosta de solo arenoso. Por quê? O solo arenoso tem uma boa drenagem, porque ela não gosta de solo encharcado. Então tem que ser um solo arenoso rico em matéria orgânica. A rega, se não chover, faça uma vez por semana, que é o suficiente para ela. Ela não tem caule, é a caule. Ela pode ser cultivada no sol pleno, ou também em sombra parcial. Essa que eu estou plantando, é uma cultivar, mas a planta original é natural lá da África do Sul. A fertilização, vocês podem aplicar o NPK 4148. De preferência, fazer uma férsia irrigação, ou seja, aplicando ele diluído na água de rega, seguindo conforme as instruções do fabricante, porque tem algumas diferenciações entre fabricante para fabricante. A propagação dessa planta seria pela divisão da planta, que ela vai formar aglomerados, tolceirinhas. E ela também é uma planta em propriedades medicinais, sendo que as suas folhas, que elas parecem de uma cebolinha, inclusive o nome popular dela também é cebolinha de jardim, apesar de não ter nada a ver, elas são utilizadas dessa forma. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, eu vou pedir aquilo que todos pedem, curtam, compartilhem, façam comentários, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, e ative o sininho para saber quando eu posto novos vídeos. Então, até o próximo, se Deus assim permitir. Tchau, um abração a todos. 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 E aí e aí e aí e aí e aí Amém.